Oi queridos, tudo bom? Mais um vlog aqui nesse canal de poucos vlogs e hoje eu queria levar vocês comigo para um dia de job de beauty. Que, Céssia? O que é job de beauty? Job de beauty geralmente são aqueles trabalhos que tem um foco maior no seu rosto, no seu cabelo, né? Pode ser um trabalho fotográfico, pode ser um trabalho para um hairstylist, pode ser um trabalho para um maquiador, pode ser para um salão de beleza. Enfim, existem diversas possibilidades, não é mesmo? Mas eu queria fazer um vlogzinho, assim, mostrando para vocês mais ou menos como que vai ser o de hoje. Basicamente vão ser vídeos e fotos para um salão de beleza e lá tem um hairstylist, tem uma maquiadora e daí eu vou ser modelo para eles. Eu resolvi que seria legal se eu gravasse um vlog para vocês verem, porque eu sei que vocês gostam desses vlogs mostrando a vida de modelo e tudo mais. É um job bem simples, mas acho que vai ser legal. Então, uma dica também que eu queria dar é sempre você, nesse tipo de job, né? Que é para maquiagem ou para cabelo ou para rosto, é legal você usar uma blusa um pouco mais neutra, sem muita estampa. Aqui ainda eu poderia colocar uma blusa que mostra mais a clavícula, sabe? Porque geralmente é melhor. Outra dica também é você, né, um dia anterior, fazer um skincare, assim, bem legal, sabe? Para deixar a sua pele mais limpa, mais esfoliada, para a maquiagem ficar, né, mais bonita e tudo mais. Então, vamos lá logo para esse dia de beauty! Vem comigo! O que vamos fazer em PR? Falta aqui, curiosidade. Vou fazer um cortinho bem curto, mas vai o meu, gente, mentira! Imagina! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Cheguei em casa, galera, e eu acho que deu para notar mais ou menos o que acontece nesse tipo de job permuta, né? A gente fica lá, chega, faz o cabelo, faz a maquiagem, fica um tempão, e depois a gente faz as fotos, os vídeos, tem aqueles wind lights lá e tal, e eu tive que meio que desfilar no meio do salão. Uma outra coisa que talvez você tenha um sentido falta foi, tipo, de falar, né, durante o vlog, fazer videozinho falando no lugar, mas é muito complicado, por quê? Porque lá estava com muito barulho, porque eu estava usando máscara, e também porque eu ainda não cheguei nesse nível de desinibição, de pegar um celular e ficar gravando na frente de várias pessoas, e não cheguei ainda. Infelizmente. Eu acho que deu para ver, mais ou menos, né, assim, o que aconteceu e tudo mais. Tentei gravar o máximo possível para vocês. Estou me achando com esse cabelo agora, assim. Partiu Milão. Alguém me leva para Milão. E aí a gente chega em casa com essa make, né, assim, e o que a gente faz? Nada, porque não tem festa para ir, não tem lugar para ir, então a gente fica, assim, brilhando dentro de casa mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do cabelo, deixe aqui nos comentários. Agora ele já está meio blá, porque andei por todos os lados. Se vocês gostaram do vlog, deixe um comentário. E até o próximo. E aí?